Senhor Jesus, vou começar agora a gravar mais um vídeo para o meu canal Mas antes eu peço ao Senhor que venha abençoar essa pessoa que está me assistindo e me ouvindo Abençoe ela, a casa dela, a família dela, o lar dela, dá saúde, realiza sonho em nome de Jesus Abençoa Pai, amém E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem Bom pessoal, para você que é novo aqui, muito prazer, eu sou o Bram Comedy Eu gravo vídeo aqui para postar no canal toda terça e todo sábado Mas eu quero pedir desculpa para todos vocês porque eu fiquei aproximadamente duas semanas ou um pouquinho mais sem postar vídeo É porque eu estava viajando, cheguei ontem, não arrumei as malas ainda Já estou gravando vídeo para vocês para já postar essa semana Então eu já peço desde já pessoal, primeira coisa, se inscreve no canal, você que não é inscrito Você que caiu aqui de paraquedas e quer crescer muito nas redes sociais Não esquece de ativar o sininho para receber notificação de todos os próximos vídeos Porque agora eu vou postar vários vídeos top para vocês E não esquece também do like, que é muito importante para o crescimento desse canal E o Youtube vai ver que você está gostando desse tipo de vídeo E vai recomendar os próximos vídeos para você Pessoal, é muito importante que você assista esse vídeo até o final Para você entender passo a passo dele, beleza? E também peço para você entrar no grupo do canal que está no primeiro comentário fixado lá no Whatsapp Lá nós conversa, lá nós interage, lá nós se ajuda, beleza? Nossa, estou vendo tudo embaçado que estou morrendo de sono Mas é isso aí pessoal, bora para o vídeo que é o que interessa Estamos juntos, é nóis Bom pessoal, o APK de hoje é esse daqui Muito conhecido aqui no canal, beleza? Mas só que ele está super atualizado Estou cerca de um mês sem usar ele Sem testar ele E muitas pessoas estão falando Branco está atualizado Entra nele, usa ele Blá, 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 blá Beleza? Vou entrar aqui na conta que eu irei ganhar os seguidores Canal do Branco.20k Me segue no Instagram pessoal Está passando aqui embaixo, beleza? Agora eu vou entrar no APK aqui Olha lá pessoal, ele está pedindo para ser atualizado, beleza? Vou atualizar ele aqui rapidão Vou atualizar ele aqui rapidão E já volto com vocês Meu Deus do... é mentira Ele tem agora a versão para iPhone Você que tem iPhone agora pode usar ele Eu não sabia Era só Android que usava Pessoal, vou atualizar ele aqui e já volto, beleza? Tamo junto, é nóis Bom pessoal, já atualizei aqui o APK Caramba, o legal é que agora tem para iPhone também Não é só Android que vai usar ele Que massa Só deixa eu ver se eu lembro aqui a senha Porque faz tanto tempo eu não entro nesse... Faz tanto tempo eu não gravo o vídeo Andrei FF.12 Vou tirar aqui só para você não ver a senha, tá bom pessoal? Acho que foi Acho que foi pessoal Foi Tanto tempo que eu não gravo o vídeo Que eu nem lembro Pessoal... opa Pessoal, vou fazer um teste aqui com vocês, beleza? Antes de mais nada Assim que você entrar nesse app, pessoal Primeira coisa que eu recomendo você fazer é ir em Mori Lá na última opção do diamante Você vai vir aqui em Codes E você vai colocar esse código aqui na barrinha, beleza? A2A53248 O link dele está aí no primeiro comentário E você vai ganhar de primeira 200 moedas, beleza? Já vai ajudar para você ganhar alguns seguidores, ok? Mas... Não fica preso nisso Tem pessoas que vão mentir dizendo Usa o meu código, você vai ganhar 500 moedas Usa o meu código, você vai ganhar mil moedas É tudo mentira Eles querem ganhar em cima de você Então se você não usou nenhum código ainda Tá passando aqui na tela Tá no primeiro comentário fixado, beleza? Fora que tem os cupons diários aqui, ó Não, não é que não Tem um dialys bônus Que a partir do momento que você faz 15 tarefas Você pode começar a colher moedas, ó Tá Então cada dia você colhe um pouquinho Aqui em task, pessoal É onde você vai ganhar as suas moedinhas Você vai clicar em task E você vai... Mexer conforme o teu querer Como assim? Ó, você vai... Calma aí, pessoal Antes de mais nada eu vou... Onde é que vai aqui? Eu nem tô perdido aqui, ó Eu tenho 603.433 Deixa eu ver se tá funcionando 33 foi para 37 37 foi pra 41, beleza Tá funcionando Eu tô só com essa opção ativada, ó A quarta De cima pra baixo, beleza? Tá 4 aqui Tá 6 aqui Mas aqui você pode Mexer conforme o teu querer, galerinha Aqui, ó Nesse limite Task conta Você vai colocar um limite Pra quantas pessoas Você vai seguir Pra quantas pessoas Você vai curtir Até o APK parar Um exemplo Vou seguir 20 pessoas Depois de seguir 20 pessoas Vai curtir 20 fotos Depois de curtir 20 fotos Para de fazer atualização Você vai ter que mexer aqui Pra configurar de novo, beleza? Vou colocar aqui, ó 4 pessoas pra seguir E 4 pessoas pra curtir Não sei se vai funcionar Porque eu ativei todas Pra testar aqui com vocês Depois de ativar todas Save Vamos ver se vai funcionar 41 em cima lá, ó Deixa eu ver se vai funcionar É, funcionou uma Curtir, seguir uma pessoa 603.445 449 agora Vamos ver 53, quer ver? 53 Agora vai pra 57 Pronto, parou de seguir Pode ver que mudou Agora tá like aqui, ó Vai só ganhar duas moedas, né? É duas que ganha? Ou ainda é quatro? Deixa eu ver Duas moedas Pra cada pessoa Que você curte Então ali vai pra 61 461 63 E agora vai curtir A última pessoa Pronto Depois que curtiu Todo mundo Eu auto-relogou Opa, 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 opa Ele auto-relogou Sozinho Você viu que ele já ia entrando Em outra conta Vou voltar pra aquela conta Que eu tava ali de novo Andrei FF.12 Vou tirar aqui novamente Pra você não ver a senha Você viu que Eu coloquei o auto-reloguinho Ou seja Depois que você acabou De fazer a tarefa Ele auto-relogou Sozinho Então é muito bom Então é muito bom mesmo Esse APK Bom pessoal Você viu que dá pra ganhar As moedas Você viu que Já tem o código bom Então agora vamos ver Se dá pra ganhar Os seguidores mesmo ainda Opa, para, para, para Chega Não quero que vai conseguir ninguém Não Senão vai fazer auto-reloguinho De novo Deixa eu tirar todas Essas funções aqui Deixar só Pessoal Vamos lá ver Quantos seguidores eu tenho O último seguidor Chegou a 24 horas O Everton Eu tô com 11.800 seguidores 11.800 seguidores 11.800 seguidores Canal do Branco .20k 11.800 Então eu já mando 200 aqui Pronto Agora tá com 12.000 Pessoal Antes de irmos Ver o resultado Se você chegou até aqui Comentei Hashtag Hashtag 32 Hashtag 32 Que é o número Da camiseta Que eu sei lá O que que significa Mas comentei Hashtag 32 Até pareço Batatinha frita 1, 2, 3 Eu sou o número 32 Brinks Tô com 12.000 Seguidores lá Mandei 200 Não cortei o vídeo Não fui lá ver ainda Mas vai ver junto Mas se eu tô com 12.000 Agora eu mando mais mil 13.000 14.000 15.000 Vou mandar mais 500 Só pra Se algum não chegar 15.500 Mandei o vídeo Agora é 10.38 Quando for 10.39 Nós vamos juntos Lá pra ver Beleza 10.39 Quando for 10.40 Nós vamos lá juntos Vou dar um minuto Nesse um minuto Pessoal Eu peço Se você não chegou até aqui E não deixou o like ainda Não se inscreveu Aproveita e desce E vê se o sininho Da campanha tá ativado Porque se você esquecer Vai demorar Pra chegar a notificação Pra você Se chegar ainda Porque o YouTube Não tá recomendando Todo mundo Tem que deixar o like Tem que ativar o sininho Pra ganhar a notificação Beleza Não esquece De entrar no grupo do canal O link tá no primeiro comentário fixado O link desse app Tá no primeiro comentário Tá na descrição Beleza Vamos ver 10.39 ainda Pessoal Fiquei sabendo Tem novidade Nesse app Então Corre Antes que ele pare De funcionar Beleza E eu vou trazer novidades Aqui nesse canal Então Não esquece aí Pessoal Vai demorar muito Pra passar esse minuto Bora lá Viva Tava com 11.800 Mandei 200 Foi pra 12 Depois eu mandei Mais Mais 3.500 Tem que tá com Aproximadamente 15.000 Tá chegando Não para de chegar 14.100 Ó Já chegou Bastante Galerinha Tá chegando Uma para Não para de chegar 14.100 14.200 Vou só esperar Chegar até 14.300 Beleza Pessoal Pro vídeo Não ficar Muito grande Eu sei Que vocês Não vão Querer Ficar Vendo O resultado Até o final Tem muita Gente Que pula O vídeo Mas Vocês Estão Vendo Que Não para De chegar Só atualizando 14.400 Tamo junto Pessoal Esse foi o vídeo De hoje Eu espero Que vocês Tenham gostado Até o próximo Vídeo É nóis O Próximo O Próximo O Próximo O Próximo Obrigado.